E aí moçado, o radar tá no ar pelo canal 7 da tua TV e nas plataformas móveis através do site tve.com.br. No programa de hoje a gente fala da junção da literatura de Machado de Assis com a estética das histórias em quadrinhos. Quem explica esse casamento pra gente é o Guilherme Smi, da Gibiteca, da Biblioteca Pública do Estado. Vamos ficar por dentro de uma exposição interativa que tá rolando no Centro Histórico de Porto Alegre sobre a Smart Lights. A gente tem ainda dica pra ti de filme gaúcho que tá estreando e fazendo a trilha sonora aqui no palco do radar, o Gabriel Malta. Vamos nessa, vamos de som! Música 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 O Senhor, Ele sabe E desde o início Eu ainda tenho um bom coração Without this bad word I'm bound to be a bad guy They call me gambler They call me tears They call me off so many bad names While I'm here, while I'm here Don't I know I found the sweeter Behind that cold eyes she holds I'm living by my own So don't you cry Don't you cry, baby Gabriel Malta, ombre malo Começamos tri bem O assunto agora aqui no Radar é artes visuais Smart lights, luzes inteligentes É a exposição de light art Pra toda a família em cartaz Até 24 de setembro No mezanino do farol Santander Roda aí Não é só a luz É como a luz faz com que você se sinta Aqui também nesses ambientes Você vê que cada obra Ela traz a luz de uma maneira E a gente quis trazer Essas pequenas diferentes experiências Ou pequenos universos Para a exposição A luz é a nossa relação com o espaço externo Com o universo É fundamentalmente desenhada pela nossa relação com os fótons Que são luz Uma experiência luminosa de obras interativas e contemplativas em light art Instalações imersivas que envolvem a experiência estética e sensorial do corpo Convidamos seis artistas que desenvolveram sete obras para esse espaço Cada obra é um universo particular da luz Então tem obras que são muito interativas E que dependem do participante Para poder acontecer no espaço E tem outras obras que são mais sensoriais mesmo Uma das produções é da paulista Regiane Cantoni Artista que trabalha com um site específico em grande escala Nessa obra, um convite à percepção e à comunicação no espaço em que se habita Eu sempre venho a Porto Alegre As pessoas me falam Bah, você já viu o pôr do sol no Guaíba? Quando a proposta me desafia a desenhar um projeto que pensa à luz Imediatamente eu lembro desse episódio E eu pensei Por que não experimentar esse fenômeno Dentro de uma perspectiva alterada Alterar o espaço Esse é um tubo de 10 metros Espelhado Então você percorre ele E você perde um pouco a noção espacial Mas sobretudo Alterar o tempo Fazer uma filmagem do dia todo O que a gente experimenta aqui Num curto espaço De tempo E num espaço de 10 metros É o pôr do sol do Guaíba Luz como meio suporte de criação Uma ferramenta para o desenvolvimento da tecnologia em arte É uma exposição que é um mergulho nesse mundo da luz E da arte contemporânea brasileira Enfim, como é que surgiu essa vontade? Existe uma demanda na arte contemporânea De trabalhos em light art Como é que é isso? Na verdade, essa exposição surgiu a partir de uma pesquisa Minha e do Felipe Bright Nesse campo E do próprio Instituto URB A gente acompanha muito Festivais e exposições internacionais Nesse sentido E sentimos que seria importante Trazer para o Brasil alguma também E aí com artistas brasileiros Então a gente quis trazer Esse olhar mesmo para a luz E hoje é dia de muita estreia De filme gaúcho nos cinemas da capital A fábula despedida Que associa uma trama de suspense e fantasia Passa no Capitólio E cava documentário sobre a vida e obra Do artista Wilson Cavalcanti Tem pré-estreia daqui a pouquinho Às 19h30 na sala Eduardo Ritz Da Cinemateca Paula Amorim Hoje ainda tem o lançamento De um vencedor de cinco Kikitos Do Festival de Gramado No ano passado Melhor ator, roteiro, fotografia Desenho de som e trilha musical Olha aí Isabela e as crianças vieram contigo Um longa entre o suspense e o drama O premiado filme Casa Vazia De Giovanni Borba Traz na trama Raul Interpretado por Hugo Nogueira Como um peão desempregado E pai de família Que vive em uma casa isolada Da imensidão solitária dos campos do Pampa Ele contracena com atores profissionais consagrados Como Aracen Esteves Nelson Diniz Roberto Oliveira E Liane Venturella Que também assina a preparação do elenco Eu tô vendo Fazendeiro tá lá Tando batalhar E aí começa a ser ameaçado Se não é sem terra É índio Se não é índio É ladrãozinho de merda A mão de obra tradicional da Lida no campo Já não serve mais aos patrões Donos das terras A paisagem de imensas pastagens com gado Está sendo sobreposta por gigantescas lavouras de soja Assolado pela pobreza e falta de trabalho Ele se junta a outros peões Para roubar gado Durante a escuridão das noites no campo Ao retornar de mais uma madrugada Percebe que sua mulher e filho desapareceram Já perdeu tudo que tinha pra perder aqui Não sobrou mais nada pra nós nesse lugar E tem mais um gaúcho na telona Isso mesmo, produção? Você não estava em congresso nenhum na Alemanha E daí? E daí que você não tinha motivo nenhum pra mentir pra mim Nem me conhecia Quer dizer que agora a gente só pode mentir pra quem conhece? Espero que não tenha machucado ninguém Depois de ser cinza mostra a complexidade das relações humanas O filme do diretor Eduardo Wanamaker Acompanha o envolvimento de um antropólogo Com três mulheres em diferentes épocas O roteiro escrito por Mel Garcia Transita entre o Brasil e a Croácia O filme retrata os relacionamentos contemporâneos em um mundo onde as fronteiras estão cada vez mais diluídas O longa apresenta quatro personagens com diferentes bagagens Permitindo diversas identificações e explorando o inconformismo que impulsiona a jornada emocional de cada um O que é te vendo? João, eu decidi Eu não vou mais pra Paris Uma oportunidade dessa pode aparecer só uma vez na vida Tô indo pra Santarém Um dia eu volto Só não sei quanto O radar faz agora um breve intervalo e já volta com mais música e conteúdo cultural pra ti Não sai daí Radar já de volta aqui na TVE E a Biblioteca Pública do Estado vai reverenciar o Mestre Machado de Assis neste sábado São várias atividades desde as 10 da manhã Muitas delas na Rua Riachuelo em frente à Biblioteca Um dos destaques vem da Gibiteca E quem explica pra gente é o curador Guilherme Esmi Guilherme, bem-vindo mais uma vez aqui à TVE Obrigado Sempre que tu vem, né Guilherme? Vem com muitas novidades, né? E é uma pauta que emenda na outra, né? Então assim, dessa vez não é diferente Mas vamos partir do geral pro particular Então, novo projeto da Biblioteca Pública do Estado A BPE Mais Cultura Conta pra nós aí como é que vai funcionar Como é que esses eventos vão acontecer, né? E com que periodicidade e tudo mais Então vai ser um evento que vai ser todo o primeiro sábado de cada mês Vai ser fechada a Rua Riachuelo ali na região da Biblioteca E vai ter feira com livreiros, com cebos, com quadrinhos, com vinis, food trucks Então vai ser um evento pra ficar das 10 da manhã até as 3 da tarde E enquanto isso tem outros eventos concomitantes Como rodas de leitura, bar de papos E a intenção é fazer isso todo mês Então vamos falar dessa estreia aí, né? Dessa primeira edição que acontece já neste sábado, né? Dia 5, das 10 da manhã às 3 da tarde Qual vai ser a programação? O que vai acontecer por lá? Então vão ter rodas de leitura Vão ter outras atividades também ali No entorno da biblioteca E dentro da biblioteca vai ter um bate-papo Sobre um quadrinho do Machado de Assis Feito pelo Tesla Studio Ali Caxias do Sul E também além das feiras As pessoas vão estar vendendo seus produtos E a intenção é fazer isso uma vez por mês Todo primeiro sábado de cada mês O Tesla é de Caxias, né? Uma empresa de histórias em quadrinhos independente O que você pode contar pra gente sobre esses integrantes Que vão estar participando deste bate-papo aí, né? Eles já têm esse estúdio Acho que já faz quase uns 10 anos Pelo menos E são 3 integrantes O Adel Marini O Wagner Kasten E o Frank Tartarus Cada um deles atua Numa determinada parte do quadrinho E eles já têm vários projetos juntos Então agora eles estão fazendo uma adaptação De 3 contos do Machado de Assis Que eles pretendem lançar até o final do ano Então agora vai ser uma prévia Desse trabalho deles, né? E como é que tu vê essa relação da literatura Com os gibis Com as histórias em quadrinhos? Tu que é um especialista Eu acho assim que a literatura Ela empresta alguns elementos pros quadrinhos Assim como o cinema Empresta alguns elementos O teatro Empresta alguns elementos Mas o quadrinho é uma coisa própria, né? Ele não é literatura Ele não é cinema Ele não é teatro, né? Então não dá pra dizer assim Que o cinema é teatro Mas ele envolve o teatro, né? Então o quadrinho também tem essa sua coisa própria Sua gramática e tudo mais Isso E a literatura Ela é adaptada pra quadrinhos, né? E os quadrinhos às vezes são adaptados pra literatura Então existe uma conversa entre as artes Uma transmídia, assim, né? Que é muito saudável, né? O interessante de uma publicação como essa A importância de uma publicação assim É também mostrar um clássico, né? Como o Machado Pra as novas gerações, né? Pra um público novo E ao mesmo tempo, ao meu ver Também mostrar essa complexidade, né? Das histórias em quadrinhos Pra um público mais experiente Mais experimentado É, os quadrinhos geralmente são tidos como uma arte marginal Como uma coisa que é muito descartável E o nome como Machado de Assis Sendo adaptado pra quadrinhos Mostra que eles têm Uma respeitabilidade maior, né? Que eles podem conversar com determinados trabalhos Assim como outras adaptações Que foram feitas no Machado de Assis A gente já viu muitos no cinema E em séries de TV Mas nos quadrinhos geralmente não é tão Tão falado, assim, tão repercutido Então é interessante também mostrar Que os quadrinhos podem servir também Pra trazer temas mais importantes Assim, pelo menos tidos como mais importantes, né? E ao mesmo tempo se manterem O mesmo tipo de arte que eles são E atraírem um público diferente Mais jovem, talvez Novo, que não tenha contato com esse tipo de conteúdo, né? Então faz o convite pro pessoal Sábado, lá na Riachuelo Vamos fechar a Riachuelo Uma grande festa lá, né? Então, nesse sábado Das 10 horas da manhã Até as 3 da tarde Vai ter o BPE Mais Cultura Na rua Riachuelo Lá na região ali do Teatro São Pedro Da Biblioteca Do Palácio da Justiça E vai ter uma feira Com livros, quadrinhos Com vinis e food trucks Valeu, Smir Sucesso aí Mais essa empreitada aí Então vai pro centro lá Pro Centro Histórico Sábado Consumir Cultura Lá na Riachuelo Por aqui a gente segue Com mais Gabriel Malta Com mais O que é isso? O que é isso? Vem tirar as doces como mel Espingando os teus finos lábios Mas prefiro andar sozinho Ruminando o velho gosto amargo Que um dia ainda vai me acostumar A me acostumar A me acostumar Oh, as the chaos kicks in I can't find a release So I can sing then Like a nightingale Screaming virgin sounds Sweets all over the town Like a mistake I was born to care Around my bed Nothing really changes Around the end Gabriel Malta Aqui no palco do Radar Bem-vindo, cara Old school na veia, hein, Gabriel? Cara, muitas referências legais aí Que são nesse seu trabalho E quais tu destaca pra gente? Referências musicais Algumas da década de 60 50 Me inspiro bastante no trabalho Do Johnny Cash Gosto também de Algumas coisas que não são relacionadas A música me inspiram bastante Ultimamente em contato Com os artistas locais E correntes filosóficas Influem também diretamente Assim, no tipo de som que eu faço Eu acho que a gente vive Artisticamente, assim, no cenário A gente não pode perder tempo Fazendo coisas Mais do mesmo E não se arriscar, né Em tocar o que a gente gosta Principalmente Que é o que eu faço hoje em dia Eu toco o que eu gosto Não me importa muito Com o que é comercial Com o que esperam ouvir de mim Sempre fui fiel, assim A minha identidade Minhas referências Isso é o que mais me inspira Assim, eu acho que Esse lance de Tu não Não te vender E não fazer o que os outros Querem que tu faça E eu pego bastante isso Do Johnny Cash De outros artistas Dessa época Tu entregaste o ouro aí, né Cara Tu tem ali Ombremalo, né Que parte dos acordes De John Wesley Harding Do Bob Dylan E no trabalho acústico aqui A gente percebe isso mais Assim, pra mim Bate com mais força Te confesso Gosto também da versão Da versão do estúdio Mas aqui A gente enxerga mais Esse lado aí Que essa coisa acústica Parece que traz mais pra frente Esse diálogo Digamos assim Por outro lado Tem a questão da temática Do ideário poético Do Johnny Cash Nessa canção Especificamente nessa canção Queria que tu falasse um pouquinho Sem te pensar Por exemplo Na Man in Black É por aí O Omer Malo Na verdade A inspiração dessa música Foi um pouco A própria forma Como eu me sinto Inserido no contexto De Porto Alegre Musicalmente Não como um antagonista É sobre isso Sobre tu ter um coração gentil Tu ser uma pessoa boa Mesmo que o mundo Te veja com esses olhos Na verdade O meu trabalho Ele é todo voltado Principalmente Recentemente Eu até tenho adotado Algumas Esteticamente Visualmente Uma maquiagem Que custa um pouco disso Que é Eu chamo de morte ao mundo Tu rejeitar Digamos assim Os valores que o mundo Tenta te impor E te lembrar constantemente Também da morte Eu me pinto Com essa temática Mais fúnebre Que o pessoal até pergunta Bato Tem inspiração no Black Matter Mas não É o folk mesmo Que me traz essa corrente Se tu lembra Que tua vida é passageira Tua vida é momentânea Ela é Ela é efêmera Tu vai sempre viver De acordo com a tua verdade Tu vai Tu sabe que teu tempo É limitado aqui Então tu não tem tempo Pra perder Tocando Coisas que não digam O que tu realmente acredita Então é mais ou menos isso Que eu boto nas minhas luzes Faz a tua né Gabriel Gabriel diz uma coisa pra mim Tu Nessa última canção aí Vem o português junto aí Cara Sentiste a necessidade De trazer a tua língua materna Especificamente Nesse single aí Conta mais em inglês né Sim Eu cantava no início Da minha carreira Principalmente Que não faz muito tempo Comecei a tocar profissionalmente Escrever minhas próprias músicas Assim Faz uns 5 anos 6 eu acho E Eu cantava bastante em inglês Mas Ultimamente Eu tenho escrito bastante Em português Pretendo lançar talvez um álbum só Em português Em português Sabe Eu me sentia mais à vontade Para me expressar em inglês Não sei Talvez por até uma certa timidez Sabe As pessoas não sabem O que tu tá falando em inglês Mas agora eu tô mais Desinibido Digamos assim Eu quero falar Para as pessoas Entenderem o que eu tô falando mesmo Eu até escrevi músicas Pode acompanhar ali Os meus trabalhos Meus shows Minhas janelas de shows E tudo mais Gabriel Malta Arroba G Malta C Beleza Obrigado então Gabriel Por hoje Era só pessoal Que o que é bom Também acaba Segue aqui com a gente No canal 7 Curte Segue Compartilha o nosso conteúdo Nas redes E assiste a reprise hoje Às 11 Tudo compromisso bom né Fim de chegando E a gente se despedindo Com mais música Dale Gabriel Malta Tchau tchau E a gente se despedindo There ain't no sunshine No moment that she's gone Ain't no place to hide the blues away At least I've tried To do things right Don't walk away Before the time is right It won't pass through love Inside I wanted out But the love that gold can't bite The howling winds That travel along The golden strand Of my true lover's hair Refuse to clone inside But I'm traveling And still I got her smile Inside my head Somewhere around The country roads I know I'll find A quiet place to rest Rinse the deep blue sky If I don't make back home I've been knowing I've been knowing that She knew my best At least I've tried To do things right Don't walk away Before the time is right They walk past through love They walk past through love Inside I wanted out Love that gold can't bite I've tried to do things right Before I've left I say goodbye, goodbye They walk past through love Babe inside They walk past through love Love that gold can't buy Sweet her, I'm afraid That I must leave this place today Cause the men of law They want to chain me down